Vinícius Noventista Que eu estou enviando para o Emerson De Maragogi, Alagoas É isso aí, acertamos o nome Da cidade dele pela primeira vez A gente sempre falou Maragogi E o que eu estou enviando para ele Ele é o cara que Está levando mais itens aqui dessa vez Então já vou começando com ele Ele está levando esse Paredão de He-Man Masterverse Aqui Triclopes, Esqueleto Viking Hero Homem-Fera Hordak Aí tem aqui também o He-Man Viking Ele tem outra cabecinha que troca Aquático Também aqui Uma versão diferente também Aí também está levando alguns Origins Tem aqui o Battle Armor He-Man Tem também a She-Ra Que é rara E lacrados aqui o Esqueleto Garra Diabólica E Mais um Homem-Fera aqui Que é o Lop Dois Homens-Fera E esses são os itens dele Fechado de remei Agora que é a segunda pessoa aí da lista Etienne De Valinho De São Paulo Estou enviando para ele Estou enviando para ele o Giraria Lendário da Glass Elite Deluxe Com os moldes do corpo dos dragões Branco e negro Os ninjas Da coleção do Rambo Isso é rariedade nacional Isso é rariedade nacional lacrada galera Perfeita que é a Rose lançada pela Mattel da coleção Barbie Mais parecida com a atriz do que a própria atriz Essa Rose é perfeita galera Eu já vendi umas cinco dela Quando eu anuncio ela sai rápido Foi rápido né Muito rápido Muito rápido Próxima pessoa da lista Hugo Alcir Do Rio de Janeiro Ele vai receber este aqui Que é o boneco Que eu tive na infância Esse não é o meu da infância Mas eu tive um desse Já vendi vários desse aqui Psycho Vilão do Max Steel Olha a roupinha Calça de pano Botinha E tem esse braço aqui Robótico Esse boneco é muito nostálgico E quem é a próxima pessoa? Fábio De Jundiaí, São Paulo Olha só Vou mandar pra ele esse item aqui Super Powers É o Justice Jogger Olha só A gente bota um boneco aqui Levanta aqui Fecha aqui em cima da cabeça dele Dá a corda Deixa eu dar uma cordinha aqui Vai Aí ó Parece O jeito de andar dele Me lembra Aquele robô do Robocop É do Robocop Lixo que eu faço O robô do Robocop Que ele é stop motion Eles poderiam ter feito Um bonequinho desse Assim de dar corda E botava pra andar Ao invés de fazer stop motion Ia ficar um efeito até Mais realista Lindo E agora O próximo item é pra quem? Eduardo De Barreto Vou ter que tirar Esse boneco aqui De novo Da frente Depois vai ser a vez De falar dele Olha só Boneco Raríssimo Já viram boneco Lacrado Dos Pequenos Guerreiros Olha só A raridade Que é isso aqui Já é difícil achar Completo né Lacrado Muito raro Esse é o Nick Nitro Nick Nitro Quem é o próximo sortudo Que conseguiu um boneco Raro Fernando De São Paulo Capital Agora é a sua vez Aí o Goro Funko Pop Pra mim Esse é o Funko Pop Mais legal que existe Pra mim também Se eu fosse ter um Funko Pop Seria o do Goro Ela falou isso pra mim hoje Eu acho ele lindo Ela falou em off Isso é totalmente verdade Totalmente verdade E é um Funko Pop alto né Diferente do padrão É muito bonito Muito bonito Muito bonito Tem mais um na loja nesse momento E No Mercado Shop Tem 10% de desconto Qualquer item Que tá na loja do Noventista Que o link tá na descrição Só me chamar no Instagram Nas mensagens E agora Próxima pessoa Victor De Brasília Distrito Federal Ele que Não para de comprar Comigo Levou dessa vez Esses quatro Star Wars Scanner Coleção Começou Em 77 né Foi até o começo ali Dos anos 80 Levou esses quatro Valeu mais uma vez Falarei o nome dele Aqui nos envios ainda Muito Agora a próxima pessoa Ela Mary Angel Mari Angela De São Paulo Capital Galera Ela também É que nem o Victor É que nem outros Estão sempre voltando Aqui na loja do Noventista Agradeço a vocês Quem comprou uma vez só Também agradeço Quem tá só assistindo Eu agradeço O negócio é a nostalgia E vocês estão vendo Que tá tudo aqui Em cima De um fundo muito Bonito e nostálgico Aqui do He-Man Ali o He-Man Com gato guerreiro Olha aqui o esqueleto com pântor Ali Masses of the Universe Ali as espadas cruzadas Isso é uma bandeira Galera Enorme Linda E é pra ela Olha Mari Angela Não se assuste Não sujei sua bandeira Os bonecos aqui Estão todos limpinhos Não vai dar uma manchinha Na tua bandeira Ficou bonito Pra caramba Aqui Eu tive que fazer isso Eu sei que você Vai me perdoar Então É a bandeira E Tem mais Coisa pra ela aqui Também esse boneco Aqui O japonês Vou falar japonês mesmo Do Star Trek Olha aqui Tem uma cicatriz No rosto Da Migo Estilo boneco Dos anos 70 Muito bonito Novinho Ele tava lacrado Só que ela não quis A embalagem A caixa Essa roupinha dele Aqui depois E ela vai sossegar No lugar Isso aí Agora sim E também Duas miniaturas Aqui pra ela Coyote E Papa Legos Foi a primeira venda Que não foi o noventista Que fez pra ela Foi a oitentista Eeey Mari Angela A Verena A Verena falou Ela tá sempre falando Que que é um coiote A Verena conseguiu Aqui essa dupla Lembrou logo Da Mari Angela E foi algo Muito rápido Já falei Ela já Já Pegou na hora Então esses são Os itens da Mari Angela Essas mãozinhas Aqui não são Não Esse aqui é lá Do Emerson Que é locutor De rádio É do aquático Do Emerson E quem é a próxima pessoa? Fábio Luiz De São Paulo Capital Olha só O Hércules Matel Anos de 90 97 Novinho Olha Que raridade E vem com Pânico e agonia Lacradinho Eu queria esse lote Lacradinho No saquinho Manual Essa é uma versão Que ele era vendido Sem ser na cartela Então por isso Ele não tem cartela Vinha tudo em saquinho Só o Hércules Que foi retirador Do saquinho Mas tá novinho Que beleza Ele lança A pedra Puxa o braço Pra trás Aperta um botão Nas costas Ele joga E agora A próxima pessoa Talis De Teixeira De Freitas Bahia Também são anos De história O noventista Talis Também Sempre encomendando Coisas Sempre VHS Poxa de filme DVD Blu-ray E aqui são os clássicos Do terror Antigos A Leo Drácula E olha as imagens Imagens Muito bonitas É tudo no capricho Frankenstein Olha só galera Essa coleção De seis clássicos Para Tales Quem mais agora Quem pode ser uma pessoa Vamos lá Tiago De Porto Alegre Rio Grande do Sul Vamos lá Mostrar qual É o item dele Esse acessório Raro Da coleção Do Churato Glacilite Muito raro Muito rara Essa arma E agora Mais um acessório Que é essa máscara Que é pra quem? O Alexandre De Santos São Paulo Uma mascarazinha de gás De comandos Em ação Outro acessório Agora Olha só A saia do Blade Raro Esse boneco E o acessório também He-Man Personagem do filme Do He-Man E é para Diogo De São Paulo Capital Também já envi muita coisa Para o Diogo É muita gente Que aparece uma primeira vez Depois de gosta Da qualidade E das raridades Da loja do Noventista E volta Muito obrigado galera Foi só tudo isso aí Agora vamos correr Para embalar aqui Os itens Para enviar É coisa para caramba Muito obrigado A todos que compram A todos que assistiram Deem o like Comendem Compartilhem Se inscrevam no canal E na descrição Tem o link da lojinha Que vocês vão ver Tudo que tem disponível Olha que bonito O visual aqui galera Não vou nem falar muito Que eu vou correr Que nem louco É muita coisa Que vai levar para correr Muito obrigado E já sabem que o desconto De 10% Só fala comigo Parcelando Mantenha o desconto Só fala comigo Ou no Pix também 10% Valeu Fui Entre no link Na descrição E aí você vai Na parte da pesquisa Marque somente Noventista E pesquise Pelo que você quer Mantenha o desconto Mantenha o desconto Mantenha o desconto Mantenha o desconto Pelo que você quer Mantenha o desconto Obrigado.